Oi gente, aqui é a Renata do Vamos Juntas e hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo que eu deixei uma pergunta no meu Instagram que é esse aqui que tá aparecendo, se vocês queriam que eu explicasse pra você qual foi o problema de saúde que eu tive o que aconteceu, como que eu descobri, o que eu tava sentindo então, não tô podendo rir muito, tá bom? Então eu não vou poder fazer muita gracinha hoje tá sendo difícil, viu? Porque quando eu rio dói mas eu vou explicar pra vocês, porque como a gente aqui é a maioria, a grande maioria das pessoas que me acompanham pelo Vamos Juntas é mulher, então como me pegou de surpresa, eu acho que vai ser muito interessante pra você também mas vamos lá, eu acabei de chegar do médico, só fiz responder uns e-mails se você não sabe, estamos tendo o Vamos Juntas em novembro, vai ser um desafio seca barriga aí onde eu vou estar bem pertinho de vocês em novembro, eu vou deixar o link do vídeo aí embaixo pra vocês assistirem, pra ver o que vocês precisam fazer pra participar mas então tá, como que começou essa... tudo, né? desde alguns meses atrás, que eu olho pra trás e vejo algumas coisas que eu tava sentindo eu vejo que faz sentido o resultado e o que que aconteceu e eu podia ter percebido antes, sabe? Eu podia ter me tocado antes mas eu não me toquei, então vamos lá, o que que eu tava sentindo? alguns meses já, eu vinha, por exemplo, tava limpando a casa, tava andando, tava dirigindo, tava fazendo alguma coisa e eu sentia uma visgada, visgada ou visgada? eu sentia uma pulsada, que eu não lembro como é que fala direito aqui assim, como se fosse num nervo aqui assim, sabe? e comecei sentindo essa, assim, essa precipução, essa visgada e eu ainda pensei, nossa, será que eu tô com problema de apendicite? só que apendicite dói, né? Vai piorando, piorando, piorando e aí não piorou nem nada e tudo bem a gente sentia hoje, daqui uns três dias eu vinha de novo depois sumia por uma semana e sentia essa puxada, essa visgada ou fisgada foi uma das coisas que começou a acontecer já há algum tempo outras vezes eu tava, por exemplo, aqui gravando vídeo eu tava cozinhando, fazia alguma coisa e me dava uma cólica, assim, muito brava, sabe? e eu curvava, assim, que eu tinha pra segurar a dor ou aquela dozona bem forte, mas eu achava que era cólica intestinal alguma coisa que eu comia, eu como muita fibra e quando você come muita fibra, você tem muito gás olha, gente pausa então eu falei, ah, pode ser por causa da minha alimentação mesmo e era bem, assim, no pé da barriga e tudo bem aí outra coisa que eu comecei a observar é que, assim, eu tinha engordado um período e eu emagreci e eu emagreci, mas eu fiquei com um bumpzinho aqui, assim maior do que o normal, sabe? minha barriga nunca foi aquela barriga, assim, tabulizona pra dentro eu emagreço, eu emagreço, assim, em tudo e esse bump não tá sumindo e esse bump não tá sumindo e tal e eu achava esquisito, mas, assim, gente eu não tava nem pensando que podia ser alguma coisa na saúde, nem nada aí, essa foi outra coisa outra coisa é que quando eu deitava eu olhava a minha barriga eu percebia que o meu lado direito tava um pouco maior que o meu lado esquerdo tava meio torta a minha barriga é muito esquisito, assim, mas hoje faz sentido, sabe? mas quando eu olhava, eu falava assim ah, gente, é porque tem mais gordura de um lado que do outro mas nunca pensei que podia ser aí, tudo bem quando foi, mês passado, em setembro no meu período, quando meu período chegou eu senti muita cólica cara, muita cólica e eu sentia muita cólica quando eu era adolescente e eu falei, nossa, cara que cólica brava que eu tô sentindo e eu sentia muita dor nas pernas dor aqui atrás, assim aquela dor terrível e eu ainda falei com a minha marina eu falei, nossa, baby eu acho que faz tanto tempo que eu não tenho cólica que agora que eu tô tendo, eu tô estranhando porque eu lembro que quando eu sentia cólica eu sofria muito, muito mas era tipo assim um ou dois dias e passava um dia eu tomava buscopan na época e passava só que dessa vez não passou a dor só ia ficando tava piorando, assim isso foi dia 29 de setembro que começaram essas dores nas pernas exatamente no dia que chegou a menstruação ah, se eu não aceitar aí aí tá difícil achar uma coisa pronto, acho que agora achei aí eu sentia tava sentindo essas dores nas pernas inclusive aí tá o meu perito foi embora e eu falei, ah, quando for embora minha coisa vai melhorar essa dor nas pernas vai melhorar só que aí, além das pernas eu comecei a sentir muito o meu ciático sabe, comecei muito a sentir aqui no, no, mesmo, sabe muito aqui, assim do lado direito e aí um dia eu tava pegando e falei, nossa e minha sogra falou rei, isso é o ciático falei, nossa eu falei assim, será que eu machuquei e eu tava fazendo pilates não em casa fazendo pilates nem em estúdio mesmo de pilates eu falei, será que eu machuquei no pilates e é suposto o pilates ajudar, né tipo, não machucar mais e eu falei, gente e fiquei com isso intrigada tanto que eu não fui mais pra aula não fui mais pra aula de pilates e aí eu falei assim nossa, pode e não tô entendendo aí essa dor começou a ser aqui, ó aqui em cima nessa nessa área aqui, ó bem aqui, assim sabe quando você tá grávida que você anda assim? pois é meu sogro ainda falou comigo nossa, reparece que você ganhou neném que eu segurava aqui de tanta dor e pra respirar tava horrível quando foi semana passada hoje é terça-feira, né quando foi segunda-feira da semana passada eu falei, eu vou ter que ir no médico aí marquei uma consulta não, não na semana passada na outra depois que o período foi embora aí eu marquei com a médica a minha médica não tinha horário foi atendida por uma enfermeira e ela foi falar você pode estar com problema no ciático e tal aí ela mandou deitar quando ela mandou deitar não gente, isso foi semana passada eu tô meio confusa mas foi semana passada que foi quando eu fui pro hospital é isso mesmo aí ela não, não foi foi na outra na outra semana escuta entende-se então há duas semanas atrás eu fui e ela pediu um raio-x do quadril pra poder dar uma olhadinha se o meu ciático tava inflamado e deu uma olhada no ah tá aí ela mandou deitar ela foi apertou minhas costas eu sentia muita dor aqui eu falei pra ela nossa, ela doia demais tô conseguindo nem respirar direito ela falou então é ok ela examinou minhas costas e tal e mandou deitar e eu não tava com febre eu não tava com com nada assim as minhas funções estavam normais tipo de pressão oxigênio e tal aí ela foi e mandou deitar quando ela mandou quando ela mandou deitar ela apertou aqui assim ó aqui embaixo da minha costela caraca quando ela apertou embaixo da costela eu dei um pulo mas eu achei estranho porque aqui não tava doendo aí ela ei que isso aí eu falei assim eu não sei eu não tava com essa dor aí ela apertou de novo eu dei outro pulo e ela apertou do lado de cá eu não senti nada aí quando eu fui do de cá doeu de novo aí ela foi e falou assim você pode estar com Glau Better aí ela ainda falou em inglês eu não entendi o que que era aí eu botei pra ela escrever que eu nunca tinha ouvido falar nesse nesse órgão em inglês aí ela botou e eu vi vesícula biliar aí eu falei ó pode ser pedra na vesícula pedra nos rins inclusive ela tinha feito o exame de urina deu nada nos rins porque a dor nos rins é aqui também né e não deu nada aí ela pediu um raio x das costas pra poder ver se eu tava com Lyme disease que é aquela doença do carrapato que um dos sintomas também é isso aí tudo bem vai eu pro hospital faço as outras faço os raio x e nada aí ela me ligou de volta ela falou olha você não tem nada não achamos nada nenhum problema você precisa só ir como é que fala é não tipo assim um médico de massagem assim só que ele é médico mesmo então é como se fosse um fisioterapeuta só que você precisa fazer fisioterapia assim mas não é muito fisioterapia é mais massagens assim com especialista e tal e aí ele vai tirar os nós você tá com muito nós porque eu sentia muita dor nas pernas e nas costas acho que os meus nervos todos estavam travados aí tudo bem isso foi na segunda-feira há duas semanas atrás quando foi na sexta-feira dessa mesma semana eu comecei a sentir muita muito mais dor nas costas e falava gente só pode ter alguma coisa errada eu não conseguia andar à direita e foi um final de semana que a gente ainda saiu e eu dirigi por algum tempo pra dirigir tava ruim porque é com a perna direita que faz que aperta os pedais e eu falei nossa eu não tô aguentando aí passou sábado passou domingo mas assim eu tava sentindo dor mas eu tava assim ah Renata lá que de frescura aí eu tomei eu achei que era dor muscular que eu tinha realmente machucado no pilates mas não passava dor aí quando foi na sexta na segunda-feira eu falei com a Mari baby vou ter que ir de novo no médico eu não quero ir mas eu vou ter que ir porque eu não estou aguentando mais de dor lá fui eu voltei pra médica de novo aí ela ah tá e foi aí que ela suspeitou daqui nessa primeira etapa ela só fez ela só fez o isso mesmo nessa primeira etapa ela só fez o raio-x do quadril e daqui pra ver se era lá no desízo ou ciático aí não deu nada ela mandou eu descansar agora dessa vez que eu já voltei com muito mais dor nas costas foi que ela pegou aqui e eu senti dor exatamente que era uma semana atrás aí ela falou você pode estar tendo uma pedra na sua vesícula e tal porque o seu rim não tem nada aí ela pegou e me encaminhou pro hospital pra poder fazer raio-x e ultrassonografia do é do daqui de baixo né da da vesícula aí eu não consegui vaga ah tá aí eu ia fazer no lugar normal aí eu só consegui vaga pro outro dia de manhã e eu voltei pra casa com muita dor aí ela me liga uma hora da tarde na segunda-feira passada ela me liga e fala assim Renata vai pro hospital não espera até amanhã porque se sua vesícula tiver com pedra ou sei lá o que você tem que fazer cirurgia meio que urgente e tal então não espera até amanhã que ela viu no meu recorde que eu só tinha conseguido vaga pro outro dia lá foi eu aí eu fui sozinha pro hospital meu marido até foi levar as crianças pra alguma coisa pra alguma atividade e eu fui pro hospital falei ah vou voltar pra casa rapidinho eles vão me medicar e tal mas eu não tava aguentando mais de dor segunda-feira passada aí eles foram me deram aí tiraram o raio-x aí eu já fui pra emergência aí eu já cheguei eu já tava bem assim com muita dor acho que eu tava muito pálida também aí eles já botaram tô toda furada eles botaram o a eles botaram o soro já em mim e aí começou aquele tanto de pergunta e eu dei entrada lá como sendo problema na vesícula porque a médica já tinha mandado o histórico falou que era urgente não sei o que então eles foram checaram fizeram alteração e não deu nada e fizeram exame de sangue exame de urina nenhuma alteração e eu me batia gente era tanta dor que eu sentia eu não conseguia respirar e eu segurava assim eu me batia assim na maca foi muito engraçado porque eu tava sozinha né e eu Renata você é forte você já botou um menino pra fora sem anestesia e eu ficava lá não é você tá bem você tá bem você tá bem e o médico chegou a médica chegou fez aquele monte de perguntas meu marido ainda não tinha chegado tava esperando minha sogra chegar pra ficar com as crianças e ele poder encontrar comigo no hospital e eu tô lá a fortuna né aí daqui a pouco a mulher fez um monte de perguntas aí ela voltou com a máquina e todas as coisas que a médica falava pra ela pra ela poder checar eu entendi só que a médica falou uma coisa com a enfermeira que tava aqui dentro de mim falou ó checa tal coisa que eu também nem lembro o nome inglês e eu fiquei o que que é isso gente e aí ela tava com aquela dor né na perna nas costas e falta de ar e me bateram na maca que eu não aguento gente eu não segurava assim ó eu não consigo nem imitar isso aqui meu batia e depois eles falaram que era por causa da dor era a forma que o meu corpo tava reagindo pra dor aí ela saiu e saíram as duas e voltou a enfermeira com uma máquina desse tamanho né eu falei nossa que negócio grande aí a enfermeira falou assim ai Bernara eu sei que você é assim tá preocupada e tal mas a gente vai fazer um teste em você agora e eu já comecei meu Deus o que que é que essa mulher vai fazer já tinha tirado sangue já tinha dado urina tinha um monte de coisa a gente vai fazer um teste em você porque como você já tem 35 anos você entra na no risco e não sei o que e tal e você tá com alguns sintomas eu falei nossa o que que tá acontecendo eu falo logo né aí ela falou bem assim eu falei aí eu brinquei com ela né eu falei você tá quase me dando um ataque cardíaco porque ela falou assim ela pois é exatamente isso que a gente quer checar a gente quer ver se você tá tendo um ataque cardíaco aí eu oh my god calma Renata calma Renata mas aí eu fui estirando e estirando aí ela me botou um monte de fio um monte de coisa eu falei mas pelo amor de Deus você vai me dar esse resultado agora porque normalmente vai o exame de sangue depois volta né aí ela não não a gente já vai saber agora se você tiver tendo a gente já vai saber agora aí eu brinquei com ela ela falou se eu não tiver tendo eu vou ter de tanta pressão que você tá me dando aí ela brincou né não não a gente tem quase certeza que você não tem mas é só pra make sure que todas as coisas a gente vai ver e não sei o que aí tudo bem foi lá e deu nada aí a enfermeira tinha marcado era a tomografia não era a ultrassom pro próximo dia né aí quando foi no hospital eu tinha falado ultrassom mas foi a tomografia que ia ser no outro dia de manhã que aí ela quis que eu fosse pro hospital logo e tal aí eles fizeram ultrassomografia fizeram raio X dessa área e não acharam nada mas a dor tinha e eu falava e meu medo era o que era voltar pra casa e tipo assim não você não tem nada eu falei gente será que eu tô estressada será que eu tô com o que ninguém descobre o que que é aí ela foi e me deu morfina gente que remédio horrível é assim quem precisa tomar isso nossa olha Deus abençoe essas pessoas viu quando ela aplicou a morfina na minha veia é como se meu pescoço entrasse pra dentro dos meus ombros era uma pressão terrível e isso era mais ou menos acho que uns 60 segundos sabe aí ela foi e aplicou a morfina e eu já relax falei não agora eu tô de boa tipo assim porque a dor sanou né aí meu marido já tava comigo ele já tinha chegado e todos esses exames já foram feitos com ele comigo aí quando foram as duas e pouca da manhã ela veio com todos os testes os resultados dos testes e ela falou ó você pode ir pra casa e aí amanhã você faz a tomografia e eu falei por que não faz logo aí ela falou não porque coisa de plano de saúde vai ficar muito mais caro se a gente fizer hoje e tem um limite que pode gastar no plano de saúde então é melhor você fazer amanhã e tal aí ela explicou eu falei ah tudo bem aí quando eu voltei pra casa eram as 3 horas da manhã quando foi 7h20 eu já tava lá no lugar fazendo o exame a tomografia aí eles fizeram a tomografia daqui debaixo do peito até aqui embaixo assim no cos da calça até abaixo do cos da calça aí tudo bem quando foi umas 2 horas depois o hospital me liga ó a gente já tá com o seu resultado você tá com e o medo né morrendo de medo desse resultado o que é que tá causando essa dor meu Deus e tal ela falou ó você tá com o cisto rompido a gente viu um líquido e o seu cisto tá rompido na sua na sua no seu ovário e eu cara eu nem lembrava que o seu ovário primeiro eu nem sabia que eu tinha o cisto e muito menos que esse cisto podia romper foi tudo assim a mesma hora eu falei e agora? agora você vai ter que vir a médica lá fui eu de novo pra médica a médica explicou e tal a mesma coisa isso vai passar a dor muitas mulheres falam que dói mais do que um parto normal eu não senti tá gente o meu parto normal doeu mais do que essas duas mas foi a segunda dor maior que eu já senti na vida aí tudo bem ela foi e falou agora você precisa repousar 100% de repouso ficar quietinha e tal aí esperar a dor passar quando foi na sexta-feira hoje é terça quando foi sexta-feira passado eu não tava aguentando mais de dor nas costas eu falei gente eu não aguento mais a dor não aguento mais a dor e tal e eu só tava tomando Tylenol com ibuprofen então não tava fazendo efeito assim pra dor que eu tava sentindo tipo a morfina conseguiu controlar a dor por umas duas horas imagino tipo Tylenol não tava fazendo nada era a mesma coisa de beber água quando foi sexta eu tava aguentando a minha médica eu volto aqui aí minha médica foi me examinou e aí ela falou olha você vai precisar ir pro hospital de novo porque pode ser que o seu ovário virou sei lá como é que é a palavra certa aí eu lá vou eu de novo pro hospital fui pro hospital fizeram outra sonografia interna e aí eles viram que não que não tava mas aí o que que acontece eles viram o líquido o líquido era sangue e eles falaram que o o cisto continua no ovário só que tá sangrando é como se um vaso tivesse rompido mas não deu assim hemorragia interna nem nada então por isso que as dores não cessam não cessavam aí eu falei faz sentido aí a médica voltou e falou você não pode ficar tomando ah não aí ela pegou e falou a gente vai ver o que que vai fazer se vai ter que tirar esse cisto se não vai qual o tamanho não sei o que aí ligou pra o especialista o especialista falou não ela pode ir pra casa passar o final de semana e na segunda ou terça vai ter que ver o especialista pra ver qual vai ser o procedimento aí ela me deu um remédio mais forte foi muito engraçado porque quando ela me deu continuar o ibocrofen e quando ela me deu o remédio mais forte ela falou olha você tem que guardar esse remédio muito bem guardado porque muitas pessoas roubam esse remédio é um remédio é um narcótico mesmo é uma droga o remédio eu odiei a sensação porque você fica gente eu falo como que alguém consegue sabe você perde totalmente assim o sentido sabe horrível aí depois era pra tomar dois né acabou que eu tomei um dois de vez a cada seis horas acabou que eu tomei de sexta pra hoje que é terça eu tomei uns dois dias um só porque eu falei não eu prefiro abaixar um pouco e não tomar forte por causa dos da sensação horrível aí quando foi hoje então né terminando essa história consegui marcar hoje com especialista inclusive gente quando eu entrei na porta da clínica a uma moça tava sentada a moça me olhou assim né eu falei oi eu tomei perdida e tal é a minha primeira vez que eu to aqui ainda falei inglês com ela e ela eu sigo você aí eu oh meu Deus sério falei cara que coincidez ela acompanha vamos juntas o nome dela é Jéssica beijo Jéssica e ela foi quem me atendeu na entrada que me deu os papéis e tal foi muito bacana eu ter encontrado ela lá aí a gente conversou um pouquinho aí já me passou pro médico ele era um médico com homem que eu não gosto de fazer esse tipo de exame com homem tanto que eu não fiz o exame eu me fiz de besta e não tirei a parte de baixo mas também eu acho que nem precisava porque ele também não pediu só a enfermeira que tinha pedido eu não fiz aí aí tudo bem eu fiz o exame ele pegou e falou que o cisto é pequeno ele falou aquilo tudo que já tinha sido dito por ele ou por ele ou pelo outro especialista na sexta-feira e eu falei e perguntei se as dores iam melhorar e o tratamento que ele fez foi tomar uma semana anticoncepcional e eu só tomei anticoncepcional gente quando eu fui casar um mês antes do casamento mesmo assim o meu corpo não adaptou então eu falei pra ele que eu nunca tomei anticoncepcional quando eu tomei eu passei muito mal e tal aí ele pegou e passou um fraquinho mas ele falou que dessa forma o meu ovário ia tipo assim parar de trabalhar então o cisto podia sumir e parar o sangramento e aí se isso for se fosse esse mesmo caso logo eu já vou ver melhoras nas dores da costa nas dores da perna então esse foi a minha saga dessas últimas desde o dia 29 de setembro sem malhar sem nada acabei perdendo bastante peso acabei perdendo bastante massa muscular eu estava com as pernas todas bonitinhas e divididinhas e agora estão dois caminhos dessa finura e eu já senti que a parte de baixo assim nesse período né que nessas semanas que começaram as dores e começou a sangrar lá dentro e tudo eu até senti minha barriga menor aqui embaixo sabe do lado direito onde tinha o bump eu já senti menorzinho então eu comecei a tomar o remédio hoje vou completar por um mês e voltar com um mês pra poder ver o que é aí ele falou da dor nas costas pode ser causada realmente por isso visto que eu fiz a tomografia daqui pra baixo e não acharam nenhuma outra coisa graças a Deus então então é isso gente eu até deixei um post lá no instagram que é esse aí é de da gente se cuidar sabe eu sei que assim a gente é forte mas a gente tem que se cuidar sabe tem que ir no médico tem que ver o que é tem que ver o que está acontecendo dor não é normal eu achava não eu só estou cansada não eu só estou estressada como está acontecendo muita coisa aqui em casa nessas últimas semanas últimos meses assim eu falei eu devo estar estressada cansada e não tinha nada a ver com isso sabe então assim não é que valorize sua dor assim como teve dias que eu chorava não sei o que eu tenho não aguenta de dor você só pensa besteira mas é melhor procurar melhor procurar ajuda melhor procurar tratamento hoje eu me sinto bem melhor não estou 100% livre das dores mas já estou respirando melhor tipo eu estava pra falar estava bem assim dificinho e com fé em Deus agora esse remédio vai ajudar a controlar os hormônios que estão tudo a flor da pele e aí vai ficar bem mas então foi isso que aconteceu comigo eu espero que vocês não passem por isso recebi olha gente muito obrigada pelas mensagens de carinho recebi um monte de mensagens de mulheres que já passaram pelo mesmo que eu e sabem e entenderam a dor entendem da dor como é mas graças a Deus eu estou bem melhor e vamos vamos tocar a bola pra frente o vamos juntos em novembro está chegando então eu espero que vocês continuem ligadinhas aqui no canal nesse mês então mais uma vez muito obrigada pelas mensagens não se esqueçam do vamos juntos em novembro o link do vídeo vai estar embaixo e marca as amigas se cuida um beijão e vamos juntas as amigas né a a a a a a a Obrigado.